Pessoal, aqui na Trade Show, encontramos um parceiro fenomenal aqui, o pessoal da Black Spears. Nós vamos mostrar para vocês agora, vamos falar direto com o dono e com a dona, que estão aqui. Vamos falar sobre isca artificial para vocês. E eles têm novidade aí. Então, vamos ouvir um pouquinho o que eles têm para falar aí e toque para vocês. De embarcado, desembarcado, caiaque, rio, mangue, tubo de esgoto atrás de cascudo, o cara tem tudo. Vamos ver aqui. Bom dia, meu amigo. Você está bom? Bom dia, tudo bem? E o que você tem para me falar da Black Spears? Olha, a gente vem aí desenvolvendo os produtos aí, conversando com vários pescadores e tentando sempre e está surpreendendo com qualidade e produtos novos. Então, esse ano a gente trouxe aí a Snake, que já está pegando muito peixe para Tucunaré roubá-lo. E as maiores para pegar os dourados em plataforma, os xedões para garopa e os camarões que a gente já é bem conhecido e tem desenvolvido um bom trabalho aí nessa região. Beleza. Então, o que você faz? Você conversa com o pescador para você desenvolver o seu produto? E isso, como a embalagem. Tem vezes que o pescador quer comprar três camarões, mas ele não quer os três da mesma cor. Eles estão me pedindo para eu fazer com duas cores e um aleatório. Então, eu comecei a desenvolver essa ideia para ter mais opção na caixa de pesca dele. Então, ele compraria dois camarões de uma cor e um seria aleatório no meio para ele ter uma diversidade maior de cores. Beleza. Agora, Tucunaré. Eu vejo que você tem aí uma isca aí que está prometendo muito aí. Eu já ouvi comentário aqui dentro da feira sobre essa isca que você tem do Tucunaré aí, que você fez. Ela, inclusive, mais flexível ainda. O que você descobriu para fazer essa isca mais eficaz? É a Snake. A Snake está surpreendendo bastante aí. Ela vem pegando muito Tucunaré na região de Tocantins, lá de Goiás, aquela região lá. O pessoal se surpreendeu. Muita gente, nessa aposta dessa isca, achava que não ia ser uma isca tão surpreendente. Mas ela veio. E a gente melhorou ela. Fez umas articulações nela, uns anéis, que é a Snake Ring. Que ela tem mais trabalho, mais flexibilidade e tudo e vai surpreender bastante aí. Bom, vamos conhecer um pouquinho das iscas da Black Spears. Então, ele vai falar alguma coisinha aqui. O que eu fiquei impressionado e o que eu fiquei legal é que eu peguei essa daqui para o pessoal que vai muito para a plataforma. Que vai atrás do bacalhau brasileiro, do olhete e tal. Tudo isso daí. Dá só uma olhada nisso que eu vou fazer. Eu vou sacanear ele só para... Entendeu? Mas eu vou sacanear mesmo. Não estou brincando não. Olha aqui. Pessoal, isso aqui não estraga na boca do peixe, tá? Logicamente que ele vai morder isso daqui e vai fazer alguma coisa, né? Mas não é tão fácil assim. Bom, vamos lá. Vamos ver o restante que você tem aí. As cores e tudo isso daí. Primeiro, vamos começar pelos tucunarezinho. Tucunaré tem aqui, ó. A Snake que a gente melhorou ela. Fez ela em anéis, que é a Snake Ring. Que essa daqui vai surpreender bastante o pessoal que gosta de pescar. E tem uma vibração boa na água. Essa daqui é uma isca muito boa. E também tem esse shed, o Costella aqui, ó. Costella Fish. Tem um nado especial. Essa cabeça em formato de... Aguda aqui, ela tem um bom trabalho. Ela corta água. Então, ela vai ter um trabalho muito, muito rápido. E o tucunaré é especial pra eles isso daqui. E tem esse shedzinho. Pra pegar umas garopas aí. Quem gosta de pegar umas garopas, uns olhetes aí, ó. Ele é um shed que desce lento. Dá tempo das garopas de sair da toca e meter a boca. Esse daqui vai ser uma isca muito boa também pra garopas. E o camarão, que eu digo. Tirou da caixinha, só botar o Snap e sair brincando. É isso daí, gente. E você tem outras cores aí também, né? Tem cores. Nós temos, nos camarões, temos 24 cores. São uma diversidade muito grande de cores. Já nessas outras aqui, em torno de 12 cores. Então, a opção que eu tinha dito seria assim. Tem duas cores, uma única cor aqui que seria o vermelho. E vai ter um refil de outra cor aleatória pra tu ter uma diversidade maior na hora da tua pescaria. Se caso uma piranha arrebentar alguma coisa, tem uma isca. E outra, o preço continua o mesmo, tá? Tá? Certo? Logistas, vocês devem ter as iscas à disposição. Iscas Black Pears, aí. Muita gente vai procurar, tá? Agora vamos falar com quem sabe. Telefone, e-mail, tal, todas essas coisas, né? Isso daí é normal. Na vida toda de todo mundo. Telefone 48 do escritório, né? TDD. 3632-8223. E o e-mail é blackpear.intermoldes.com.br O site? www.iscasartificiaisblackpear.com.br Horário de trabalho lá? É horário comercial, geralmente das oito ao meio-dia e da uma e meia e seis. De segunda a sexta. Pessoal, pode ligar a hora que quiser, porque onde eles estão não tem fuso horário, tá? Eu fui, mas eu vou ganhar tudo isso daqui, tá? E vou mostrar pra vocês o que isso daqui pega. Abração pra todo mundo e fica aí. Um toque da Black Spears aí pra vocês, tá? Logistas, não esquece. Entre em contato e chama esse pessoal aqui lá, tá? Compra o produto e põe, porque vai ser muito bem procurado. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho